Os gols da rodada, os melhores lances e os destaques do esporte, você ouve aqui. E aí pessoal, a lei geral do esporte definiu que todos os estádios com capacidade superior a 20 mil espectadores deverão adotar o acesso via biometria facial para 2025. A utilização da tecnologia de reconhecimento facial será obrigatória e fará com que os clubes se ajustem à nova regra. A ferramenta promete facilitar a experiência do público nas catracas de acesso, além de prevenir o uso de ingressos falsificados e tornar o ambiente mais seguro. Vale ressaltar que alguns clubes já utilizam este tipo de controle de acesso em seis estádios. Além de toda a segurança que proporciona, a ferramenta tem contribuído para identificar indivíduos procurados pela justiça. E a comunidade do MMA foi surpreendida. A Associação das Comissões de Boxe, entidade que regula as regras unificadas do esporte, anunciou mudanças nas regras para seu melhor desenvolvimento. Agora, a cotovelada de cima para baixo e a joelhada na cabeça de um profissional com a mão apoiada no chão serão permitidas em combate. O presidente do órgão confirmou as alterações e as novas regras entrarão em vigor a partir do dia 1º de novembro para que os lutadores e árbitros consigam se adaptar. Cada comissão atlética terá que realizar uma votação para adotar as novas regras e vale pontuar que parte da comunidade do MMA chegou a pedir tais alterações nas regras. O Atlético de Madrid monitora o volante Everton Araújo, de 21 anos, do Flamengo. A intenção da equipe espanhola seria contar com o jovem para a equipe B inicialmente, pensando na projeção do atleta. Um profissional do scout do Atlético está no Brasil para acompanhar o volante. Everton Araújo tem contrato com o rubro negro até dezembro de 2026 e é considerado uma das promessas do Flamengo. Ele também coleciona a passagem pelas categorias de base do Botafogo e Cruzeiro. Acompanhe essas e outras notícias no site da Super Marajuara. Até mais! Você conferiu Esporte News! A informação relevante, primeiro aqui! Toda a informação atualizada em supermarajoara.com.br